Música Não só a parte geomórfica, né? Mas a parte também arqueológica, antropológica, as cavernas têm dado uma contribuição sem precedentes, né? Particularmente em função do desenvolvimento de técnicas de datação, né? Carbono-14, iranotório, estão aí também testando novos métodos, né? E então, assim, isso é extremamente importante porque você consegue compreender alguns episódios que ocorreram dentro da caverna. Evidentemente, o passado, ele não é contínuo dentro das cavernas, né? Você consegue fazer leituras de alguns episódios nessa história evolutiva. Então, a questão dos espelhotemas, né? A questão dos isótopos, que têm contribuído de forma surpreendente para a reconstituição do paleoclima da América, do Brasil, de algumas regiões importantes do Brasil, né? Temos também estudos extremamente interessantes de bioespeleologia, né? Se a questão da mobilidade dos troglóbios, se a questão é evolutiva, é extremamente importante. E na entrada, nem se fala, né? Grande parte da arqueologia brasileira está registrada na entrada das cavernas. Então, as datações mais antigas da ocupação do homem no Brasil, né? Foram registradas na entrada de caverna. Conhecendo também um pouco da cultura material, né? O que é que eles comiam, a sua dieta, né? Então, assim, hoje as cavernas têm uma importância muito grande para a reconstrução da história natural do nosso país e do mundo em geral, né? A espelhologia tem avançado muito. O Brasil, particularmente, hoje faz uma pesquisa de ponta, principalmente na área de climatologia. Espelhogênese também tem trabalhado muito bem. A parte de bioespeleologia também está muito avançada. Então, assim, as cavernas são verdadeiros reservatórios de ciência, conhecimento e que contam um pouco da história do nosso planeta. Sem falar na questão paleontológica, né? Na questão paleontológica, praticamente toda a reconstituição da fauna extinta, ela é obtida, ou foi obtida, está sendo obtida no interior das cavernas, né? Então, você reconstruir também toda essa fauna que viveu aí nos últimos 10 mil anos, né? Até os 10 mil anos, melhor dizendo, é extremamente importante, né? E com os métodos aí de carbono 14 e também datações indiretas, nós estamos tendo uma noção do momento que essa fauna circulou aí nas nossas paisagens. Atualmente, eu trabalho com batcaves, em Carajás, principalmente com depósitos de iguano, conhecendo um pouco da química, fazendo datações carbono 14 também, e compreendendo esses espaços espetaculares, que existem aí mais de 100, 200 mil morcegos no interior de algumas cavernas que são realmente especiais e únicas no Brasil. Então, esse é o meu rápido relato da minha história espelhológica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.